O interesse em OVNIs e alienígenas atingiu níveis sem precedentes, evidentes em governos globais estabelecendo departamentos para monitorar atividades de OVNIs. Após o ato de divulgação de UAP de 2023, os militares dos Estados Unidos estão até desenvolvendo kits portáteis de detecção de OVNIs. Esses avanços sugerem um reconhecimento crescente de que podemos não estar sozinhos no universo. Registrados por militares treinados usando equipamentos avançados, avistamentos recentes de OVNIs ressaltam esse fenômeno. Muitos especulam que 2024 pode marcar o ano em que os alienígenas farão contato com a humanidade, aumentando a curiosidade sobre a natureza da potencial interação alienígena humana, seja pacífica ou hostil. À medida que nos aprofundamos em 25 dos avistamentos de OVNIs mais convincentes até o momento, incluindo aqueles capturados por militares respeitados, o debate se intensifica. Esses encontros variam de esferas metálicas, naves triangulares e até mesmo em forma de disco e até figuras humanoides flutuando no ar, desafiando os céticos e alimentando discussões sobre vida extraterrestre. Então, sem perder mais tempo, vamos conferir esses 25 avistamentos chocantes de OVNIs. Bem-vindo ao LAB 360, é hora de explorar! Número 1 UAP de Água Viva no Iraque Esta filmagem foi divulgada pela primeira vez em 10 de janeiro de 2024 pelos jornalistas investigativos Jeremy Corbell e George Knapp. Jeremy Corbell é um cineasta e ufólogo baseado em Los Angeles. Ele obteve esta filmagem de 2018 de uma incursão de UAP filmada militarmente dentro de uma base de operações conjuntas dos Estados Unidos no Iraque. Este UAP foi imediatamente apelidado de OVNI de Água Viva por causa de sua aparência de água viva. O drone militar dos Estados Unidos monitorando este UAP só conseguia vê-lo em visão térmica. O drone que foi designado para rastrear este UAP tem o potencial de travar no pneu de um carro remoto a até 27 milhas de distância. Mas este drone militar avançado dos Estados Unidos achou difícil travar neste UAP de Água Viva. Indicando assim que alguma tecnologia alienígena estava tentando bloquear os sinais do drone para que o UAP não fosse detectado. E o mais estranho é que ele continuou ficando branco e preto, ou seja, quente e frio instantaneamente para não ser detectado pela câmera de visão térmica. O que mostra que este UAP sabia que estava sendo monitorado pelo calor que estava emitindo e fez modificações imediatas para não ser detectado, o que implica que um ser senciente estava operando aquele UAP. Depois de pairar sobre a base do exército dos Estados Unidos por algum tempo, o UAP então saiu sobre um corpo de água, mergulhou nele e ficou submerso por quase 17 minutos. E depois de 17 minutos, ele saiu da água em um ângulo de 45 graus com tremenda velocidade e desapareceu. O UAP foi submerso para se esconder do drone de vigilância dos Estados Unidos? Ou isso fazia parte de sua missão de inspecionar a área submersa ao redor da base militar para mais armamento? Seja qual for o caso, o exército dos Estados Unidos não tem ideia do que era. E se esse avistamento de UAP foi alucinante, espere até ver os próximos 24. Número 2. OVNI visto por piloto colombiano. Este avistamento ocorreu em 4 de maio de 2023 sobre Antioquia, na Colômbia. A filmagem foi capturada pelo piloto enquanto voava em seu Cessna T-303 cruzadeiro. Segundo ele, o objeto foi visto flutuando pela primeira vez e parecia estacionário em um ponto específico entre Medellín e Santa Fé. Conforme eles se aproximavam do UAP, ele repentinamente se moveu em direção a eles. Ele então moveu seu avião e começou a filmar. Mas enquanto ele fazia isso, o UAP começou a se mover em direção a eles. Ele conseguiu evitar o UAP enquanto voava a uma velocidade de aproximadamente mais de 300 km por hora. O piloto expressou medo durante o encontro, insistindo que o objeto não era um balão, um drone ou qualquer objeto conhecido por ele. Esferas voadoras semelhantes também foram vistas em outras partes do mundo. Vamos continuar a saber mais. Número 3. Uma noite de 10 pés em uma montanha brasileira. Então, para as pessoas que continuam dizendo que OVNIs e alienígenas só são vistos nos Estados Unidos, aqui está algo especialmente para vocês. Há apenas uma semana após o encontro com o alienígena das sombras de Miami em janeiro de 2024, pessoas no Brasil encontraram duas estranhas criaturas alienígenas no topo de uma colina em uma ilha a 3 km da costa do sudeste do Brasil. Os caminhantes locais que gravaram as imagens relataram que duas criaturas alienígenas foram vistas na montanha e elas supostamente tinham 3 metros de altura, semelhantes ao alienígena das sombras de Miami. A razão pela qual eles dizem que são tão altos é porque os arbustos naquela colina mal chegavam aos seus joelhos, o que cobriria idealmente metade de um humano normal. Os alienígenas foram vistos descendo a colina mais rápido do que humanos normais com passos maiores, obviamente por causa de sua alta estatura. Até o governo provincial do Brasil comentou sobre o vídeo chamando as criaturas de seres estranhos. Esses eram os mesmos alienígenas que foram vistos em Miami no Ano Novo e agora se mudaram para a América do Sul? Número 4 OVNI visto por um piloto comercial na Colômbia Esta deve ser de longe uma das evidências mais contundentes de OVNIs já registradas em fita. O vídeo único foi gravado pelo piloto de um avião comercial na Colômbia. Em fevereiro de 2020, um Airbus A320 estava em um voo de rotina sobrevoando Medellín, Colômbia. A cerca de 30 mil pés no ar, o piloto decidiu pegar seu telefone e registrar a visão. Mas, para seu espanto, ele avistou um cubo metálico com bordas pontiagudas movendo-se perfeitamente em linha reta. Agora, se fosse um balão meteorológico, ele balançaria da esquerda para a direita, mas parecia estar se movendo para frente em uma direção, o que implica que estava sendo impulsionado por um motor potente. Um objeto semelhante foi avistado por um piloto de caça dos Estados Unidos em 2018 sobre o Oceano Atlântico a uma altitude de 35 mil pés. Esse OVNI ainda não foi identificado e sua estrutura parece ser muito semelhante à estrutura em forma de cubo que foi vista pelo piloto colombiano em 2020. Sejam naves espaciais tripuladas por alienígenas ou apenas sondas enviadas para monitorar a área, nem os Estados Unidos nem os militares colombianos têm qualquer pista. Mas esses avistamentos de OVNIs não são nada comparados ao que os militares dos Estados Unidos encontraram em outras ocasiões. Número 5 – OVNI relatado sobre o aeroporto La Guardia de Nova York Este é o avistamento mais recente da lista. Este avistamento chocante ocorreu recentemente em março de 2024. Michelle Reyes estava em um voo comercial sobre o aeroporto La Guardia de Nova York em 25 de março. Ela estava casualmente gravando um vídeo do horizonte de Nova York como a maioria dos viajantes faz enquanto seu avião se prepara para pousar, quando de repente, ela avistou algo muito incomum. Ela viu um objeto misterioso e assustador, parecido com um disco preto, passando-os unindo por seu avião da direita para a esquerda. O objeto escuro estava viajando aproximadamente 2.500 pés acima do nível do solo e estava relativamente perto do avião. O movimento foi muito rápido, mas se pausarmos a filmagem, você pode ver claramente que este UAAP não era um drone nem nenhuma aeronave tripulada que conhecemos. Agora vamos ver a filmagem em tempo real. Mesmo se considerarmos o fato de que o avião e o OVNI estão se movendo em direções opostas, ainda parecia que o OVNI estava se movendo em velocidades tremendas, como um jato de caça. Nenhum drone feito pelo homem ainda pode atingir velocidade má que durante o voo. Depois de gravar a filmagem, Michelle Reis imediatamente enviou um e-mail para a Administração Federal de Aviação para informá-los sobre o que viu. Mas até mesmo a FAA ainda não tem a mínima ideia do que era o misterioso disco preto. E esta também não é a primeira vez que um OVNI foi visto voando perto de um aeroporto. Número 6 – OVNI pairando sobre o aeroporto em Porto Rico Este incidente ocorreu em Aguadila, uma cidade em Porto Rico. A filmagem com Vincente foi capturada em abril de 2013 sobre o aeroporto Rafael Hernandes por uma aeronave da alfândega e proteção de fronteiras. Nesta filmagem, podemos ver claramente que a câmera infravermelha voltada para a frente rastreando o movimento deste OVNI estava achando extremamente difícil acompanhá-lo por causa de sua velocidade intensa e movimento ágil. Na filmagem, podemos ver um objeto esférico voando rapidamente primeiro sobre o aeroporto e depois sobre a estrada e edifícios comerciais. Até mesmo o pessoal militar capturando a filmagem disse que o OVNI exibia características que não podem ser explicadas por nenhuma aeronave ou fenômeno natural conhecido. Além disso, eles acrescentaram que este OVNI era definitivamente menor do que uma aeronave, então talvez fosse uma sonda alienígena enviada para inspecionar a área do aeroporto. A aeronave CBP continuou seguindo a esfera por mais de 10 minutos e durante esse tempo ela se moveu lentamente em direção ao oceano. Foi aí que as coisas ficaram mais estranhas, porque a esfera de repente mergulhou dentro da água e quando emergiu da água, ela se dividiu em dois OVNIs enquanto viajava na mesma velocidade. Os OVNIs novamente foram para baixo d'água, mas desta vez, para nunca mais serem vistos. O pessoal militar ficou perplexo e horrorizado com o que tinham acabado de testemunhar. Surpreendentemente, esferas metálicas semelhantes foram avistadas sobre bases militares dos Estados Unidos. Vamos continuar assistindo ao vídeo para descobrir mais. Número 7 OVNIs avistados na lua de Moscou A atividade de OVNIs não é algo que acontece apenas na Terra, mas também em nosso satélite natural. Um fotógrafo de Moscou, Rússia, capturou algo na lua que o deixou totalmente fascinado. De qualquer forma, existem teorias da conspiração de que a lua é uma base alienígena, mas esta filmagem apenas solidificou tais crenças. Em 2019, um fotógrafo russo configurou seu equipamento para fotografar uma lua cheia sobre a cidade de Moscou. E enquanto tentava focar, ele viu algo muito incomum. À primeira vista, ele podia ver três objetos circulares se movendo perto da superfície da lua. E então, quando ele tentou refocar para confirmar o que viu, para seu espanto, agora havia vários OVNIs circulares se movendo na mesma velocidade da esquerda para a direita sobre a lua. Parecia que um batalhão inteiro de OVNIs estava voando para uma missão sobre a lua. Os analistas ainda não conseguiram determinar o que exatamente eram esses objetos lunares circulares voadores. E parece que uma dessas esferas alienígenas chegou à América do Sul. Número 8 Nave triangular vista pela Marinha dos Estados Unidos Esta filmagem foi novamente vazada pelo ufólogo Jeremy Corbell, que havia divulgado anteriormente o vídeo do UAP Jellyfish. O vídeo foi gravado por pessoal da Marinha dos Estados Unidos e foi capturado com uma câmera divisão noturna do destroyer USS Russell em 2019. E isso foi então vazado por Jeremy Corbell em 2021. O briefing confidencial do governo mencionou claramente que o OVNI triangular definitivamente não era propriedade dos Estados Unidos ou de qualquer outro país ou mesmo de uma empresa privada de voos espaciais. Alguns acham que esta pode ser uma versão avançada do Northrop Grumman B-2 Spirit, também conhecido como Stealth Bomber, que os militares dos Estados Unidos podem ter testado naquela época. O Stealth Bomber também tem um formato triangular e um padrão de voo semelhante. Surpreendentemente, o pessoal militar que gravou este vídeo disse que o OVNI estava se comportando de maneiras inesperadas. Além disso, a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados criada em 2020 não conseguiu determinar o que era a nave. Mais tarde, veremos outro avistamento massivo de OVNI com o formato de um triângulo que ocorreu na Flórida, Estados Unidos. Número 9 – Três OVNIs Vistos no Texas Este avistamento ocorreu em uma noite quente de setembro de 2018 em Tombaugh, ao norte de Houston. Um grupo de amigos saiu para jantar naquela noite e tinha acabado de retornar ao seu complexo de apartamentos, quando de repente notaram algo perturbador no céu noturno. Do nada, duas luzes brilhantes e estacionárias apareceram no céu. E então, de repente, a terceira se tornou visível, como se estivesse escondendo sua presença de todos. Então as duas luzes se afastaram da terceira, circulando em formação, mas eventualmente voltando para uma formação triangular. Então, de repente, depois de algum tempo, os OVNIs simplesmente desapareceram e reapareceram novamente. Uma das testemunhas oculares era um ex-militar da Força Aérea dos Estados Unidos e ele estava convencido de que o que viu naquela noite não era deste mundo. Ele deixou bem claro que definitivamente não eram sinalizadores nem nenhuma aeronave que ele conhecesse. Esses OAPS têm uma semelhança impressionante com um OVNI em forma de triângulo registrado por uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida, em 2023. E esta também não foi a única vez que um OVNI foi avistado no Texas. Em abril de 2022, em uma cidade chamada Kyle, um OVNI estranho foi capturado pela câmera emanando um brilho laranja, que nunca foi visto em outros avistamentos de OVNIs. E como sempre, as autoridades locais não tinham explicação para o OVNI laranja. Mas por que tantos avistamentos estão acontecendo dentro e ao redor do Texas? Os alienígenas têm uma base secreta no Texas que não conhecemos? Falando em bases militares, alguns OVNIs chegaram surpreendentemente perto de navios de guerra da marinha dos Estados Unidos. Vamos continuar assistindo para descobrir mais. Número 10 OVNI visto no Oriente Médio O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou esta filmagem classificada em abril de 2023. Esta filmagem foi feita em algum lugar no Oriente Médio. A localização exata não foi divulgada. Um drone militar capturou um objeto aparente semelhante a uma esfera prateada que cruzou o campo de visão do sensor. Este vídeo foi gravado em 12 de julho de 2022. O Departamento de Defesa disse que, apesar de várias análises, o objeto ainda permanece não identificado. O objeto voador parece ser uma lança metálica redonda brilhante movendo-se em linha reta. Então, de repente, ele se move para a direita quando o drone militar tenta travar em sua posição. Isso mostra que a tecnologia altamente avançada do UAP foi capaz de detectar o drone militar dos Estados Unidos sem nenhum contato físico. Mesmo até o final do vídeo, o drone militar não foi capaz de focar no UAP, pois ele continuou desviando do sensor. Então, um ano depois, em junho de 2023, a NASA realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre aquele avistamento de OVNI em particular. A NASA também está trabalhando em estreita colaboração com o Pentágono para descobrir o que exatamente eles encontraram no Oriente Médio. Mas esta não foi a primeira vez que uma esfera metálica foi vista por militares. À medida que avançamos, você ficará chocado ao ver o quão perto alguns OVNIs chegaram das Forças Armadas. Número 11 – Bagdad Phantom Este avistamento foi apelidado de Bagdad Phantom, pois ocorreu em Bagdad, Iraque. Esta era uma zona de conflito ativa no momento da observação. Este avistamento ocorreu em 14 de maio de 2022. Seis imagens classificadas foram tiradas ao norte da cidade de Bagdad pela Força Aérea dos Estados Unidos usando um drone reaper com uma câmera térmica. Essas imagens foram posteriormente divulgadas pelo cineasta e ufólogo Jeremy Corbell, que também vazou o vídeo do UAP Jerry Fish no início de 2024. Quando essas seis imagens foram costuradas, você pode ver claramente um objeto semelhante a um disco, ampliando rapidamente da esquerda para a direita. As naves de movimento rápido são movidas por sistemas de propulsão como foguetes ou motores que criam calor, mas a câmera térmica que filmou o objeto mostrou que ele era mais frio do que seus arredores. Isso mostra que definitivamente não era um foguete. Também implica que a nave espacial foi feita usando tecnologia altamente avançada. Por um segundo, você realmente pensa que está assistindo a filmagem do OVNI sobre o aeroporto La Guardia, mas em infravermelho. Ambos os discos compartilham uma semelhança impressionante e foram vistos com apenas dois anos de diferença perto de espaços aéreos nacionais e militares. Este era o mesmo OVNI vigiando a atividade militar da América? Os militares dos Estados Unidos designaram o disco como um fenômeno aéreo não identificado o OVNI, até mesmo a Aero, que é um escritório criado pelo Departamento de Defesa para investigar objetos voadores não identificados. Agora está ciente deste prazo e está realizando suas investigações. A filmagem do Bagdad Phantom OVNI não foi um evento OVNI isolado na área durante este período de 24 horas. O APS, consistindo de várias formas, foram filmados durante esta série de eventos OVNI. Mas se afastando de Bagdad, outro avistamento chocante de OVNI ocorreu bem ao lado de um caça militar dos Estados Unidos. Número 12 OVNIs avistados em Sunrise, Flórida Esta filmagem foi gravada à noite por uma câmera de campainha em Sunrise, Flórida, em 2023. Neste vídeo, três OVNIs podem ser vistos se movendo na formação de um triângulo equilátero. Tal formação seria muito difícil de manter ao se mover em altas velocidades por qualquer uma das aeronaves conhecidas atualmente. Os OVNIs então eventualmente se dispersam em direções diferentes. Uma testemunha ocular gravou outra filmagem do mesmo evento de outra parte da Flórida, adicionando credibilidade ao avistamento. Esta filmagem nos dá uma melhor compreensão de quão distantes os três OVNIs realmente estão um do outro. Ao ver a primeira filmagem, inicialmente parece uma nave singular com três luzes brilhando em suas três bordas. Mas depois você pode ver claramente que os três OVNIs começam a agir independentemente e se movem em direções opostas de forma sincronizada e precisa. Esse movimento sincronizado foi visto em shows aéreos de drones. Mas teria que ser um drone muito grande, quase do tamanho de um avião para brilhar tanto no céu noturno de uma altitude tão alta. As pessoas na Flórida ainda não têm ideia do que testemunharam naquela noite fatídica. À medida que avançamos, também veremos o OVNI que quase assustou os militares chilenos. Número 13 – Tic Tac UFO Este avistamento ocorreu em 2004 e a filmagem foi feita a bordo de um caça da marinha do porta-aviões nuclear USS Nimitz. A filmagem foi capturada usando um pod infravermelho avançado de mira frontal da Radion, que consiste nos sensores e sistema de rastreamento mais avançados do mundo. O avistamento deste objeto longo ocorreu a uma altitude de quase 20 mil pés. Além disso, este UAP não estava emitindo nenhuma coluna de fumaça como uma aeronave convencional. O caça estava se movendo a uma velocidade de aproximadamente 250 nós, o que é quase 300 milhas por hora. Então, este OVNI também estava se movendo a uma velocidade relativamente alta, assim como o caça. O piloto do caça tentou constantemente mudar o modo de rastreamento para entender melhor o UAP, mas sem sucesso. E então, depois de quase um minuto e meio rastreando o UAP, ele de repente acelerou para a esquerda a uma velocidade sem precedentes, saindo da visão do sensor. O caça não conseguiu rastreá-lo depois disso. Os alienígenas já sabiam que o caça dos Estados Unidos os estava rastreando e estavam apenas brincando? Número 14 – OVNI visto no céu noturno de Oklahoma Este é outro avistamento que ocorreu recentemente em 2024. No dia 4 de março, um morador de Oklahoma estava aproveitando uma noite tranquila com seus filhos, bem do lado de fora de sua residência, quando de repente eles avistaram algo anormal acima deles. Eles viram um objeto excepcionalmente brilhante no céu emitindo luz branca luminosa. Inicialmente, ele pensou que fosse uma estrela cadente, mas estava se movendo extremamente devagar para ser uma. Então, de repente, o OVNI lançou uma pluma branca de ar semelhante a uma onda de choque que deixou ainda mais perplexos os espectadores. Alguns realmente acham que isso foi apenas um lançamento de foguete que está ficando fora de proporção. Surpreendentemente, no mesmo dia, a SpaceX fez um lançamento de Cabo Canaveral, Flórida, mas esse lançamento ocorreu em um horário e local totalmente diferentes em comparação com o avistamento do OVNI. Então, isso era apenas alienígenas monitorando todos os lançamentos espaciais que fazemos? Recentemente, Elon Musk até disse, não vejo nenhuma evidência de alienígenas. Como os satélites Starlin nunca se esquivaram de OVNIs? Ou talvez esses OVNIs sejam rápidos demais para serem detectados? Veremos mais dois outros avistamentos de OVNIs que surpreendentemente chegaram muito perto dos militares dos Estados Unidos. Número 15 – OVNI visto no sul da Ásia Esta filmagem de um UAP foi tirada de uma câmera infravermelha frontal, como a maioria dos militares capturou evidências de UAPS. O momento exato em que a filmagem foi tirada ainda é desconhecido. Este incidente ocorreu em algum lugar no sul da Ásia. Um MQ-9, que é um veículo aéreo não tripulado, estava conduzindo uma operação de vigilância de rotina para a Força Aérea dos Estados Unidos. Quando, de repente, um objeto de aparência muito suspeita passou zoomindo por ele. Parecia um disco circular como uma nave se movendo a uma velocidade relativamente alta em linha reta. Esta filmagem foi tirada por outro MQ-9 que estava nas proximidades. Se pausarmos o vídeo, podemos ver claramente que a nave tinha um formato oblongo. Este OVNI tem uma semelhança impressionante com outros dois OVNIs vistos perto de espaços aéreos privados e militares. Um que foi visto sobre o aeroporto de Laguardia em Nova Iorque e o Bagdad Phantom que foi avistado ao norte da cidade de Bagdá, no Iraque. O All Domain Anomali Resolutiu um Office ou AARO, que é um escritório criado para investigar objetos voadores não identificados, declarou em seu site oficial que o objeto provavelmente é uma aeronave comercial e que a cavitação de rastro é um artefato sensorial resultante da compressão de vídeo. Mas nenhuma aeronave atualmente conhecida pelo homem se assemelha ao OVNI visto naquele dia no sul da Ásia. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos está propositalmente encobrindo um avistamento real de OVNI. Esta também não foi a primeira vez que a Força Aérea dos Estados Unidos ficou cara a cara com um OVNI no céu. Número 16 – OVNIs vistos em uma formação triangular sobre Manhattan Sendo o mais densamente povoado dos cinco distritos da cidade de Nova Iorque, Manhattan abriga marcos icônicos como a Times Square, o Empire State Build e o Rockefeller Center, para citar alguns, que são atrações turísticas mundialmente famosas. E muitas vezes essas áreas densamente povoadas são onde a atividade de OVNIs acontece no pico. A pessoa sortuda a testemunhar esse espetáculo foi a Mid Vitalis, que estava a caminho do trabalho na noite de 15 de maio de 2021. Enquanto caminhava pelo calçadão do Brooklyn, a formação incomum de luzes no céu chamou sua atenção, e ele imediatamente registrou o evento em seu telefone. Você pode ver claramente três luzes brilhantes no alto do céu noturno, equidistantes uma da outra, em uma formação triangular. Isso parece muito semelhante aos OVNIs em forma de triângulo vistos pela câmera da campainha no nascer do Sol da Flórida em 2023. Essas luzes ficaram paradas por algum tempo, mas quando um voo comercial de chegada começou a se aproximar desses orbes brilhantes, dois deles desapareceram de repente e apenas uma luz brilhante continuou visível. E então a terceira luz também diminuiu lentamente. Então, podemos dizer que os alienígenas sentiram alguma ameaça do voo comercial de chegada e se afastaram para sua segurança e anonimato. Número 17 – OVNI visto por piloto de caça dos Estados Unidos na Costa Leste O Pentágono revelou aos legisladores que havia catalogado 400 relatos de UAPS. Destes, 11 foram quase acidentes com aeronaves. Militares dos Estados Unidos também se depararam com OVNIs em várias ocasiões e alguns desses encontros foram até capturados pela câmera. Muitas dessas filmagens foram desclassificadas e liberadas para exibição pública. Uma dessas imagens assustadoras foi capturada em 2021. Um piloto da marinha estava voando seu caça F-18 na Costa Leste quando de repente percebeu algo estranho em seu espaço aéreo e relatou ao centro de comando. O piloto então decidiu remover seu celular para gravar o que estava vendo como prova e esta foi a filmagem que ele capturou. O UAP foi tão rápido que tivemos que pausar o vídeo apenas para dar uma olhada nele. Além disso, o OVNI estava se movendo a velocidade SMAC sem nenhum meio visível de propulsão. Quando você olha a imagem estática mais de perto, ela claramente se parece com uma esfera metálica que se assemelha muito às outras esferas metálicas que foram vistas no Oriente Médio e na Colômbia. Mesmo durante a audiência do congresso realizada em maio de 2022, a inteligência naval não conseguiu dar uma resposta concreta sobre o que era esse UAP. A grande questão que ainda permanece sem resposta é por que tantos avistamentos de UAP acontecem perto de aeronaves e bases militares? Os alienígenas estão observando de perto nossa tecnologia militar? Ou eles estão se preparando para algo mais sinistro, como uma invasão em grande escala? Número 18 – Esfera Metálica Vista no US Nave Airshove Este avistamento em comum ocorreu em maio de 2024, apenas dois meses após o incidente do disco preto no aeroporto de Laguardia. Na manhã brilhante de 28 de maio, um show aéreo da marinha estava a todo vapor em Long Island com espectadores mais do que ansiosos. Os Blue Angels, que são um esquadrão de demonstração de voo da marinha dos Estados Unidos, também estavam se apresentando no show aéreo naquele dia. E como sempre, as pessoas estavam filmando as manobras malucas do jato de caça quando um dos espectadores notou algo realmente inexplicável. No vídeo gravado por esta testemunha em particular, podemos ver claramente o jato Super Hornet se movendo da direita para a esquerda, mas se você diminuir a velocidade do vídeo, notará uma esfera metálica brilhante passando rapidamente pelo jato da marinha dos Estados Unidos. O incidente ocorre tão rapidamente que, se não fosse pelo espectador vigilante, alguém pensaria que há apenas uma mosca passando na frente da câmera. Esferas metálicas desse tipo foram encontradas no passado não apenas por pilotos da marinha dos Estados Unidos, mas também por pilotos comerciais colombianos e até mesmo por militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, se esse OVNI só era visível ao diminuir a velocidade da filmagem, a que velocidade má que ele estava viajando sem nenhum meio visível de propulsão conhecido pelo homem? E o que cria ainda mais curiosidade é que essas esferas metálicas são normalmente vistas perto de instalações militares. Então, esses alienígenas estão mantendo um olhar atento sobre nossa tecnologia militar? Eles estão fazendo isso para avaliar se somos uma ameaça para eles antes que façam algum tipo de contato conosco? Número 19. OVNI visto por soldados ucranianos durante a Guerra Rússia-Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin disse recentemente que usaria armas nucleares se a OTAN enviasse suas tropas para o solo para lutar contra a Rússia ao lado da Ucrânia. E foi depois dessa horrenda ameaça nuclear de Putin que um OVNI de aparência misteriosamente assustadora foi visto por soldados ucranianos. Esta é a segunda vez que um OVNI foi avistado em uma zona de guerra. Normalmente, os OVNIs são vistos acima de cidades e também sobre montanhas. Mas raramente os OVNIs foram avistados durante uma guerra ativa por soldados. A filmagem mostra soldados ucranianos do quadringentésimo sexto batalhão totalmente sem palavras e horrorizados após verem o OVNI bem na frente deles. Você não pode culpá-los por tal reação, pois por um minuto eles realmente pensaram que era uma nova aeronave russa que estava pronta para atacá-los com uma arma nuclear. Mas este OVNI tinha formato de disco e estava completamente parado, flutuando no ar durante toda a duração. Isso confundiu completamente os soldados ucranianos, que podem ser ouvidos xingando em russo por medo de não conseguirem compreender o que acabaram de testemunhar. A filmagem assustadora foi capturada por um drone quadricóptero com visão de calor usado pelas forças armadas ucranianas. Este misterioso objeto pairando tem uma semelhança impressionante com o fantasma de Bagdá, um objeto fino e cilíndrico avistado sobre o Iraque em maio de 2022 pela câmera de calor infravermelho de um drone reaper da Força Aérea dos Estados Unidos. E esta não foi a última vez que militares treinados se depararam com naves alienígenas. Número 20 OVNI avistado no Chile Em 1997, o governo chileno criou oficialmente um comitê para o estudo de fenômenos aéreos anomalos. O comitê foi criado com o único propósito de estudar todos os relatos de atividade de UAPS por pilotos militares e civis comerciais. E um desses incidentes documentados que foi amplamente divulgado ocorreu em 2014. Oficiais navais chilenos se depararam com um UAP enquanto voavam ao longo da costa de Santiago em seu helicóptero. O que eles encontraram os deixou totalmente estupefatos e confusos. Eles estavam a uma altura de cerca de 4.500 pés e por 9 minutos seguidos, eles continuaram gravando esse UAPS de aparência estranha. A primeira vista, parece um foguete alongado se movendo horizontalmente. Mas com o passar do tempo, a parte frontal do OVNI se move para frente, deixando para trás uma longa parte horizontal. Mesmo depois de estudar a filmagem por dois anos, os militares chilenos não conseguiram identificar esse fenômeno aéreo incomum. Número 21 OVNIs avistados pela Força Aérea Mexicana Ver um OVNI é o suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer testemunha ocular. Agora imagine ver 11 desses OVNIs, todos ao mesmo tempo. Você não morreria congelado só de ver isso? Foi exatamente o que aconteceu com um piloto de caça mexicano em 2004. Em 5 de março de 2004, a Força Aérea Mexicana estava realizando operações de vigilância de rotina para traficantes de drogas no estado de Campeche, que fica no sudeste do México. Foi quando o piloto de caça mexicano ficou cara a cara com não um, mas 11 OVNIs brilhantes. Este incidente ocorreu a uma altitude espantosa de 11.500 pés acima do nível do mar. Esses 11 OVNIs apareceram do nada e cercaram o jato militar, o que obviamente colocou o piloto em um estado extremo de pânico, pois ele pensou que estava sob ataque. Felizmente, nada dessa natureza ocorreu naquele dia fatídico. A Força Aérea Mexicana então enviou mais jatos de caça para ajudar seu piloto. Isso levou a uma perseguição aérea, mas os OVNIs eram tão rápidos que os jatos de caça mexicanos os perderam de vista e eles nunca mais foram vistos depois disso. O piloto de caça até disse que os OVNIs sabiam que estavam sendo perseguidos. Mas por que 11 OVNIs cercariam um jato militar? Um confronto tão hostil nunca foi documentado antes, ou talvez haja mais na história do que aparenta. Número 22 – OVNIs esféricos vistos pela Marinha dos Estados Unidos na costa de San Diego Esta foi a primeira vez que OVNIs foram avistados tão perto de um contratorpedeiro da Marinha dos Estados Unidos. Este vídeo foi novamente divulgado pelo cineasta e ufólogo Jeremy Corbell. Este confronto hostil ocorreu na costa de San Diego em julho de 2019. Esses UAPS cercaram vários navios de guerra da Marinha por horas, mostrando assim uma flagrante falta de medo do Exército dos Estados Unidos. Jeremy Corbell afirmou que eventos semelhantes foram relatados por outros oito navios da Marinha na mesma área ao longo de três dias. Um desses navios, o USS Omar, encontrou até 14 OVNIs ao mesmo tempo. Por duas longas horas na noite de 15 de julho de 2019, a tripulação do Omar detectou em vários sistemas de sensores objetos desconhecidos que cercavam o navio. Um dos objetos, uma esfera autoiluminada com pelo menos seis pés de diâmetro, voou ao lado do Omar por um longo período e foi observado por meio de um sensor térmico. Depois, ele simplesmente desapareceu no oceano. O pessoal do Exército que testemunhou o evento acredita que foi uma interação coordenada. Isso foi uma demonstração de força dos alienígenas ou apenas missões de reconhecimento de rotina para rastrear a atividade dos militares mais poderosos do mundo. Número 23. UAPI avistado por piloto da Marinha na Califórnia. OVNI visto por pilotos em 2015. O segundo vídeo classificado que foi tornado público envolveu pilotos se deparando com um disco voador se movendo em velocidades tremendas. Este incidente ocorreu em 2015 perto da costa leste da América. Os pilotos pareciam confusos ao ver este UAPI a princípio. O que o chocou ainda mais foi o movimento de inclinação da nave da esquerda para a direita que ela manobrava no ar enquanto viajava em grandes velocidades. O piloto também notou que o UAPI estava se movendo contra a direção do vento que naquele dia em particular tinha uma velocidade de 120 nós, aproximadamente 138 milhas por hora. Portanto, este disco voador precisaria possuir imenso poder para se mover em velocidades tão grandes, apesar de tal obstrução do vento. O Departamento de Defesa ainda não estabeleceu o que exatamente era este UAPI. O último avistamento de UAPI fez até mesmo os militares dos Estados Unidos pularem da cadeira. Número 24 Os pilotos da Marinha dos Estados Unidos costumam voar sobre estados para operações navais de rotina. Mas em 2004, durante uma dessas operações de vigilância aérea de rotina, um piloto da Marinha capturou algo muito incomum em seu radar. Este incidente ocorreu na costa da Califórnia. A princípio, o piloto pensou que havia algum erro em seu radar. Mas depois de algum tempo, ele percebeu que era de fato uma aeronave pairando bem na sua frente. Era um objeto oval que continuou pairando em sua posição por um bom tempo. Até o piloto que gravou a filmagem disse que esta nave não estava se comportando de acordo com as leis normais da física. Depois de notar esta nave estranha, o piloto relatou ao Departamento de Defesa. Por quase 16 anos, o Pentágono manteve este vídeo classificado, mas em abril de 2020, o Departamento de Defesa divulgou este vídeo ao público. Dois outros vídeos classificados também foram disponibilizados ao público em 2020. A localização exata deste último avistamento classificado de OVNI não foi divulgada. Mas, assim como os dois vídeos anteriores, o Pentágono tornou este vídeo classificado público em abril de 2020. Este avistamento ocorreu apenas alguns meses após o disco voador inclinado ter sido avistado na costa leste da América. Pelo vídeo, parece ser uma esfera metálica se movendo em linha reta correndo pela superfície do oceano. Isso também tem uma semelhança impressionante com a esfera metálica que foi avistada no Oriente Médio em 2022, que continuou desviando do sensor do drone militar. Felizmente, os habilidosos pilotos da Marinha dos Estados Unidos conseguiram travar na esfera metálica desta vez. O Pentágono divulgou os três vídeos acima com a declaração dizendo que o Departamento de Defesa está divulgando os vídeos para esclarecer quaisquer equívocos do público sobre se a filmagem que está circulando era real ou se há ou não mais nos vídeos. Os fenômenos aéreos observados nos vídeos permanecem caracterizados como não identificados. O que devemos fazer com o recente aumento nos avistamentos de OVNIs? Ultimamente, OVNIs têm sido observados próximos a instalações militares, caças e até mesmo destroyers da Marinha dos Estados Unidos. Esses seres extraterrestres estão nos observando ou estão fazendo manobras estratégicas, potencialmente sugerindo conflitos futuros com a humanidade? Apesar dos inúmeros avistamentos, ainda faltam evidências físicas concretas para confirmar sua existência. No entanto, entusiastas e pesquisadores estão otimistas de que 2024 pode ser o ano em que a humanidade finalmente encontrará provas inegáveis de extraterrestres. Compartilhe suas ideias na seção de comentários abaixo. E não deixe de se inscrever no Lab360 para as últimas revelações em exploração espacial. Aperte o ícone do sino para se manter atualizado e vamos continuar explorando juntos! E aí 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 Tchau.